Esse homem tinha 77 anos de idade, a informação foi divulgada na última segunda-feira, mesmo que a confirmação da morte tenha acontecido no dia 27 do mês passado. Porém, quando ele deu entrada no hospital, ele estava na unidade prisional Irmã Imelda Lima Pontes, que é localizada na região metropolitana de Fortaleza. Ele deu entrada no hospital no dia 19 de maio, ele estava com aquele quadro aparente de coronavírus, o quadro gripal, fortes dores no corpo, com problemas respiratórios, porém esse idoso já apresentava algumas comorbidades. Ficou hospitalizado e acabou falecendo. Foi feito o teste e por conta disso existe essa demora em sair a confirmação se ele teria ou não Covid-19, foi confirmado, seria a terceira pessoa que estaria na unidade prisional e a causa da morte foi Covid-19. Um dado importante que a gente tem que passar é um dado que foi constatado pelo próprio Sistema Verde dos Maros de Comunicação. Ao todo já são 224 presos e 298 policiais penais que foram diagnosticados com Covid-19, ou seja, é preocupante, tem que tomar cuidado. Mesmo que em um quadro como esse, quando um idoso desse é diagnosticado com a Covid-19, todos os outros internos que estão ali e estavam em contato com ele, é feito todo o teste, eles são isolados, é feito todo o procedimento normal e legal para que se evite ou se constate se as outras pessoas adquiriram ou não a Covid-19.